Olá pessoal, tudo bem meus amores? Espero que estejam todos bem. Gente, eu já quero falar pra vocês um pouquinho sobre esse cartão lindo, super lindo. É o Visa Gold da Itaú Card. Ele é do Açaí, gente. Ele é associado com as lojas Açaí. Então ele é o cartão Passa Aí. Muito bonito, né? Lindo. Agora sim, gente, eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre ele, se vale a pena vocês terem esse cartão ou não. O limite dele, gente, geralmente vai até R$2.500,00 o limite máximo de iniciante. E assim, gente, vocês podem estar fazendo esse cartão pelo site ou então pelas próprias lojas do Açaí. O melhor fazer pelas lojas do Açaí é porque você recebe esse cartão na hora, assim que você faz o cartão. Então, se for aprovado, você já sai com o seu cartão na mão, já pode fazer suas compras lá no Açaí na hora. E ele vem com um limite, que eu falei pra vocês, um limite bom. Pra vocês terem esse cartão, gente, a renda mínima pra ter ele é de R$800,00. Mas não precisa comprovação de renda. É outro ponto bom também pra fazer esse cartão. Então, e também, gente, ele é do Banco Itaú. Vocês podem estar fazendo ele, como eu falei pra vocês. É muito fácil pra poder fazer lá nas lojas do Açaí. E também pelo site também. Vocês também podem estar adicionando aí dois cartões pra dependentes, né? Muito bacana também. E outra coisa também, gente, que eu acho que não vale muito a pena pra ter esse cartão. Na minha opinião. Porque, gente, ele tem anuidade. E a anuidade dele não é barata. Pelo menos pra mim, eu acho que não compensa. A anuidade dele, gente, é R$154,00 anual, né? Mas também vocês podem estar parcelando aí em 12 vezes de R$12,90. Pra pagar a anuidade desse cartãozinho aqui. Então, pra mim é um cartão que eu acho que não vale a pena. Mas tem muitas pessoas aí que, né? Às vezes não tem cartão e esse é aprovado. E pra pagar uma anuidade dessa pra eles, vale a pena. Mas também, gente, tem outros benefícios também que eles podem, né? Vocês podem estar fazendo aí e ver se vale a pena colocar em conta ou não. Nas suas compras, gente, nas lojas Açaí. A partir de um produto que você comprar com seu cartão passa aí. Já sai em preço de atacado. Tem desconto, né? Comprando com cartão nas lojas Açaí. E aí, muitas vezes, se você for fazer uma compra grande. O desconto chega até ser o valor da sua anuidade, né? Dependendo do valor da compra que você for fazer. Então, tem que ver direitinho aí se vale a pena ou não. Então, meus amores, como eu acabei de falar pra vocês, né? Ele tem, sim, benefícios. Mas também tem um ponto negativo aí. Que é pagar anuidade do cartão. Porque tem vários cartões aí que oferecem, né? Limite Bones. E não tem anuidade. Esse daqui, infelizmente, tem. Mas é um cartão muito bonito. Além de ser bonito, é um cartão Visa Gold. É um cartão que você pode comprar em qualquer outro lugar. Além das lojas Açaí. E, infelizmente, tem anuidade, sim, gente. Era isso que eu queria falar pra vocês. O vídeo é breve. É só pra falar um pouquinho sobre esse cartão. Passa aí. Se vocês quiserem estar adquirindo os seus aí, gente. É só ir nas lojas Açaí. Ou diretamente no site da Açaí. Que vocês vão adquirir o cartão de vocês. Então, é isso, meus amores. Beijos. Se gostaram do vídeo aí, deixe o like. Não se esqueça de deixar os comentários aí. Se tiverem alguma dúvida, eu posso estar ajudando vocês. Poder estar ajudando. Eu vou estar respondendo, sim, os comentários de vocês. E também, gente. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se vocês são novos por aqui. O vídeo é só isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.